Olá, gente linda! E no vídeo de hoje eu vou fazer junto com vocês uma extração de cravos através daquelas máscaras pretas. Então, eu já fiz uma limpeza de pele até foi semana passada, mostrando a minha extração normalmente, eu vou deixar um card aqui. Mas eu já resolvi testar junto com vocês aquelas máscaras que tiram os cravinhos pretos. Vou dilatar os poros, vou utilizar um agente emoliente pra deixar o meu rosto mais molinho, mais abertinho. Igual eu faria numa limpeza de pele, mas em vez de fazer extração, eu vou usar a máscara preta. Como que eu vou fazer? Eu vou contar agora o passo a passo. E eu vou testar duas máscaras diferentes. Uma preta que eu já tenho, que veio junto num kit, e uma máscara preta daquelas que você compra em sachezinho, enfim. E ainda uma terceira máscara, que é uma máscara de... mais uma máscara preta. Eu quero ver, testar a eficiência, se elas são iguais ou se elas puxam os cravinhos de maneira diferente. Então eu vou utilizar uma delas no queixo, uma em um lado do nariz, e a outra no lado do nariz, que é onde eu tenho mais cravos. Que é aqui e aqui. Então vamos ver como que elas vão se comportar. Primeiro de tudo eu vou fazer, então, amolecer um pouco o meu rosto. Eu vou aplicar um pouquinho de óleo de coco no meu rosto. E eu vou deixar ele dando aquela amolecida básica ali, mais ou menos de 15 a 20 minutos, pra deixar o rosto bem molinho. Depois disso com papel, pode ser papel higiênico, pode ser papel toalha, pode ser papel que você preferir. Eu vou tirar o excesso dessa óleo de coco. Feito isso, agora eu vou fazer dilatação nesses poros. Então eu vou pegar um algodãozinho, umedecer ele um pouco e colocar no micro-ondas, por alguns segundinhos, pra ele ficar quentinho. E eu vou posicionar aqui e deixar aí uns 5 minutinhos pra amolecer bem essa pele, deixar ela com poros bem dilatados pra facilitar a extração. Se por acaso você não quiser utilizar assim, você pode esquentar uma aguinha, tanto faz, onde você for esquentar, coloca um paninho ali e coloca ali em cima do rosto, pra poder amolecer e dilatar esses poros. Cuidado pra não se queimar, tá? Se você for criança, faça esse passo acompanhado de um adulto. Depois disso, com a pele seca, eu vou aplicar a máscara, então. Eu vou deixar ela secar ali até realmente finalizar. E a primeira máscara é essa da Bio Aqua, pretinha. Eu tenho bastante tempo, vou aplicar aí na lateral de um nariz. Essa segunda é essa preta ali, que eu nem vi o nome, gente, porque eu fiquei com tanto ódio que eu joguei ela fora. Ela tava super aguada. Olha ali como... Eu sujei toda a minha leg que eu tava usando, se eu botar de molho. E ela é bem aguada, bem aquosa, assim, e já vai separando na pele. Você consegue ver que ela vai fazendo ilhas? Aí a terceira é essa Blackhead, que eu vou testar. Essa Blackhead, ela é muito consistente, essa de sachê. Gente, muito boa. Olha a outra como tava ficando feia já. Mas essa de sachê é bem consistente. E eu acabei aplicando ela por cima dessa outra que ficou aguada, porque não valia a pena testar ela, assim. Então, o teste foi a de sachê com a da Bio Aqua. E agora eu vou fazer a extração delas junto com vocês. Comecei extraindo o lado da Bio Aqua, fui puxando devagarinho. Sempre de fora pra dentro. E daí deu aquele zoomzinho maroto que a gente ama. Olha quanto saiu na região da lateral do nariz. Saiu muito cravinho ali. E saiu um ali no nariz também. Opa! Viu? E depois eu fui puxando o outro lado também, que é o lado do sachêzinho. Também eu vou dar aquele zoom que a gente ama. Dá uma desfocadinha, mas olha ali quanto saiu. Dá pra ver no preto ali quanto cravinho, pequenininho, acabou saindo. Tirei da testa também. E olha ali na lateral do nariz. Esse é o lado da Bio Aqua. E esse aqui é o lado da máscara de sachê. Olha ali quanto saiu. Gente, ela é bem consistente. Muito boa mesmo, sério. Eu fiquei surpresa. Aí a minha testa. Saiu mais pelinho e cravos bem minúsculos. Mas eu não tinha realmente cravos grandes ali. Então a gente sabia que não ia sair. Tirei agora do queixo. E do queixo também saiu uns cravos bem pequenininhos. Eu só vou mostrar pra vocês ali só pra vocês verem que saiu alguma coisinha também. E esse foi o vídeo. Espero muito que tenham gostado. Espero que tenham entendido o intuito. Que tenham gostado. A gente comparou as máscaras e fez uma limpeza de pele com as máscaras pretas ao invés de extrair realmente os cravinhos. Espero muito que tenham gostado. Um super beijo e até a próxima. Tchau!